E aí galerinha, será se dá para tomar um banho agora? Acabei de limpar a piscina, a água está gostosa para tomar um banho. Olha o tempo, céu azul, sem previsão de chuva para hoje à noite, pode ser que venha no amanhecido do dia, já está começando a escurecer. Como está calor, eu acho que vou aproveitar, vou tomar um banho agora, refrescar um pouco, estou completando a água aqui que eu tirei, que eu aspirei, só estou completando a água aqui, mas já está no nível. Acho que é isso que eu vou fazer, vou tomar um banho agora, para refrescar do calor um pouco. E aí, bora tomar banho? Convite está feito. Bora para o banho, partiu.